Estudante Estuda, Inéditas 2021, considere a seguinte situação hipotética. O município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular, possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Tempo que tecnologicamente transformar hem de casa treaties exposos, possibilidade de aplicar as- aktuells coletivas, Osman Z, Oeste Waste de Unijn Direito de Equipe do oposto Cultura